A Quanto Tempo Estou Chorando Todo Dia, Toda Hora Tudo Mudou De Repente Já Não Vivo Como Outrora Meu Amor Está Tão Longe E Até Já Me Esqueceu E O Relógio Lá Na Praça Não Se Cansa De Marcar O Tempo De Sofrer O Tempo De Esperar Mas Nunca Ele Bate A Hora De Amar E Deste Modo Solitário Sem Motivos Pra Viver Vou Seguindo O Meu Caminho Só Lembrando De Você Meu Amor Está Tão Longe E Até Já Me Esqueceu E O Relógio Lá Na Praça Se Ela Um Dia Escutar Por Certo Entenderá Que Estou Ali Chamar Pra Viver Outra Vez A Hora De Amar 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 A Hora De Amar